Fala galera, beleza? Gerson adiante. Galera, começando mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Vamos lá galera, a bordo do Polinho, Polinho TSI. Galera, vou mostrar pra vocês aí, eu comprei um kit de LED, tanto farol baixo, milha e o restante tudo LED, né? Que vai ser farolete, a interna do carro, a luz de placa e vou mostrar tudo pra vocês aí, beleza? Então acompanha esse vídeo aí que vai ser bem legal, né? Pra bastante pessoa que tem dúvida aí sobre os LED, como que é instalado, como que fica o antes e o depois, beleza? É isso aí então galera. E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui, o farol analógico do carro, né? Que é amarelado. Tanto farol baixo quanto farol alto, farol de milha e o farolete ali, ó. Então o que eu fiz? Comprei umas lâmpadas Ultra Slim, né? Da R8, 30 mil lumens, H7 e uma H11 para os milha. Farol alto eu vou deixar o farol normal mesmo. E eu comprei também um kit de LED com o Canseller. Colocar LED dentro, LED nas placas, LED aqui no farolete, beleza? Depois eu trago o resultado pra vocês aí, né? Coloquei em sul o filme lá. O filme mais forte que tem e um pouco mais claro por dentro, né? G5, G20 na frente e G5 nas laterais todas. Mas mesmo assim o farol não dá conta, né? A noite fica um pouco ruim pra enxergar por conta do Parabisa ser G20. Mesmo que seja um sul filme muito bom. Então a gente vai colocar o LED, uma que deixa o carro mais bonito. Eu confesso pra vocês que eu gosto dessas lâmpadas amarelas aqui. Mas os LED, né? Além de enxergar melhor, dá um visual mais top pro carro. Principalmente pra esses carros brancos. Tô pensando também em mudar as rodas, galera. Quem puder deixar uma sugestão aí. Tô pensando em colocar um 117. Com os perfilzinhos 205,50 mesmo, né? Pro conforto. Que já tem nos polos originais Highline. E nos comfort line vem aro 16,195,55. Mas tô pensando em colocar 17,205,50. Tô pensando em umas rodas diferentes. Não tô pensando em rodas de Nivus, Tiguan, nem Polo Highline. Tô pensando em umas rodas totalmente diferentes. E depois colocar umas molinhas esportivas, né? Então, igual eu falei, já tô começando os upgrades. Lembrando que já chegou o Dome Pipe também. Depois eu vou mostrar pra vocês. O Dome Pipe vai ali atrás. E vou fazer uma configuração legal de escapamento também, tá galera? Vamos fazer configuração escape direto. Fazer uma configuração aí bem legal. Pra não dar ressonância pra dentro do carro. O carro andar com um barulho bem esportivo mesmo. Tá bom? Então, isso daí eu vou deixar pra outro vídeo. Agora a gente vai falar dos faróis. Então, eu vou soltar aqui, ó. O farol. Esse parafuso. E 30. Puxar o farol pra frente. E trocar as lâmpadas. Os farol baixos. Por enquanto. Hoje eu vou trocar farol baixo e farolete. E depois eu vou trocar dos milho. Não tem como eu erguer o carro aqui. Só na loja. Então, depois eu faço a instalação dos milho. Beleza, galera? Então, por enquanto. É isso. Galera, eu acabei de fazer a instalação aqui dos farolete. Ó, esse aqui tá originalzinho ainda. E esse lado aqui, ó. Já dá uma boa mudada, né galera? Agora eu vou ligar o farol baixo. Ó, a diferença. Depois eu vou mostrar na prática pra vocês, tá galera? Farol baixo. Farol baixo. A frente dele é black piano. É bem bonito, né? Vai destacar bastante. Então, é isso aí. Galera, ó o resultado dos LEDs. Farol baixo. Milha. Farolete. Beleza? Esse é o resultado. Se gostou, galera. Deixa o seu like. Compartilha. Deixa o seu comentário aí. Tá bom? E é isso aí. Lembrando. Pra trocar as lâmpadas do farol. Precisa tirar as duas. Os dois parafusos de cima. Que é a chave T30. Tá bom? Então. Finalizado. É isso aí. Bora pro próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.